Toma o Teu Lugar Toma o Teu Lugar Lugar de honra Lugar de glória Senhor Jesus Toma o Teu Lugar Um Trono de Louvor Preparamos para Ti Trono de Honra Trono de Glória Senhor Jesus Toma o Teu Lugar Toma o Teu Lugar Toma o Teu Lugar Toma o Teu Lugar Lugar de Honra Lugar de Glória Senhor Jesus Toma o Teu Lugar Lugar de Honra Lugar de Honra Lugar de Glória Senhor Jesus, toma o Teu lugar Entro o estado, dentro dos louvores Dentro dos louvores do Teu povo Só pra Te adorar Estamos nós aqui Senhor Santo, Tu me abiras E dos louvores da igreja Tudo é para Ti Só pra Te adorar Estamos nós aqui Senhor Entro o estado, dentro dos louvores Entre os louvores do Teu povo Só pra Te adorar Não existe outra razão Estamos nós aqui Se Tu é Santo Tudo é para Ti Só pra Te adorar Só pra Te adorar Só pra Te adorar Só pra Te adorar Estamos nós aqui Senhor Senhor Só pra Te adorar Estamos nós aqui Senhor 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 Cantos Nós vivemos para Ti Só pra Te adorar Senhor Estamos nós aqui Senhor 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 Nós vivemos para Te adorar Só pra Te adorar Só pra Te adorar Só pra Te adorar Só pra Te adorar Estamos nós aqui Senhor Nós vivemos para Te adorar Nós vivemos para Ti Nós vivemos para Ti Senhor Vivemos Vivemos para Ti, Senhor